Gente bonita, graça e paz, segunda-feira, 15 horas e 24 minutos, tá um calor, tá fumaçado o tempo, o trem não tá bonito, não gente bonita, o trem tá embaçado assim, você não consegue ver aquele azul límpido do céu, tá um negócio meio bem bagunçado mesmo, viu, assim, diferente, mistura de cinza, um vento, areia, você deixa o carro do lado de fora, aí você vai lá, tá russo, o carro tá em conta da areia, beleza, deixa a mudinha em casa, a gente tá já recuperando, ontem foi ela que deu uma baqueadinha e agora eu tô indo aqui no mercado, gastar os dois reais e comprar um sorvete, um sorvetinho aqui, então é isso gente bonita, deixa eu virar a câmera pra lá, beleza, pra gente gravar aqui pra você ver o mal, é isso, a escola nova, o pessoal tá todo vapor, valeu santa, santo, o trem tá feio aqui pra, pra vídeo, o pessoal tá finalizando aqui, os equipamentos aqui pra poder, e aqui já tinha, o pessoal já tava passando por fora aqui dentro do quebra-mola, infelizmente, tem gente que não, não colabora, já tava passando por fora aqui, ó, causando essas dificuldades aqui, né, pra não parar, não quebra-mola aqui, ó, aí o pessoal acaba tendo que fazer aqui algumas alterações, ó, botando madeira aqui, ó, a estrada que fizeram já por fora aqui, ó, infelizmente, tem gente que age assim, então é isso gente bonita, a gente vai tomar aquele cafezinho quentinho, estão cavando um poço ali, com certeza é pra jardinagem aqui, eu já vou dobrar aqui, aqui é o Luiz Eduardo Magalhães, já aproveito pra deixar um abraço aí pra irmã de Leuza, é de Leuza Galvino, aquele abraço, meu irmão, e aqui, olha só, o movimento aqui tá intenso, alguma coisa está acontecendo por aqui, ó, e é isso gente bonita, vou dar um pulinho aqui no supermercado, comprar um café aqui pra fazer, porque com calor desse, um café cai muito bem, vai refrescar por dentro, não é isso? Então aquele cafezinho quentinho sempre vai bem em qualquer momento, seja no calor, seja no frio, seja com sono, seja sem sono, de qualquer jeito, o cafezinho é muito bom, beleza? Então é isso, vou chegar... Daqui a pouco a gente retorna pra igreja, à noite a gente vai fazer aquele videozinho lá na cidade, no sábado eu até gravei, mas não consegui postar, a minha voz ainda não tava tão boa, como eu mostraram de tudo ainda, eu não quis editar, mas a cidade tava lotada no sábado à noite, bastante gente, o mar tá brabo esses dias, muito brabo, tá tão brabo que as ondas não querem ficar lá dentro, né, as ondas querem sair, e aí já viu, né? O pessoal vem, mas tem aquele cuidado grande, tá certo? E a gente vai parando aqui agora, comprar um pãozinho, um sorvete e um café. Bem, 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 bem... Então é isso, gente bonita, tá esse tempo assim, ó, fumaçado, que você não consegue ver o azul do céu. mas nós estamos aí, viu? Voltando pra casa já, tomar aquele cafezinho quentinho, com sorvetinho gelado, pra somar, beleza? Olha, você observa que o vento tá forte, tá agitando tudo, as plantas, as árvores, há um tempo, eu acho que vai até quarta-feira, o mar tá muito suja, a água, muito marrom, é, brabo, 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 tá? Deixa eu seguir, ah, vou passar, eu ia fazer um caminho diferente, mas não ia mudar muito, muito, não, era feito por lá. Então eu vou entrar por aqui mesmo, continuo aqui no Luiz Eduardo, Magalhães, e ali eu já vou subir pra base, fazer vir, mandar achar um abraço aí pro Celso, é, o Celso tem propriedade ali perto da cabana da Jamanta, um abraço aí, obrigado aí pela, pela companhia sempre, essa semana que vem, a gente já vai começar, ter vídeos normais aqui, tá certo? E se Deus quiser, nós vamos a Curumbau agora, na primeira semana aí, na primeira semana aí, de outubro, certo? Vou dar aquele pulinho lá e registrar aqui no canal, ó, olha só, olha só, olha só, olha isso, gente bonita, ali tá, a escola nova, toda a programação, pra inaugurar, né, tá sendo ali, beleza, só tá caprichando aqui na jardinagem, e é isso aqui, e é isso aqui, quatro quebra molas, pra facilitar aqui, a passagem aqui, por conta da criançada, é mais facilita, vai ajudar bastante, então é isso, gente bonita, já chegando em casa aqui, se observa, essa região do mar também, continua cinzenta, tá tudo cinzento, parece, sem comparação fazer, mas a gente vai aproveitando aí, né, e, bota lá no canal agora, pra não ficar sem vídeo aí, beleza, gente bonita, então já chegando aqui, na L4, base é V, um cheiro no coração de todos, e, até, o próximo, é, e, 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 e e,